Rapaziada, mais um vídeo se iniciando no canal, entendeu? Espero que vocês estejam escutando bem, tá ligado? E eu vou no lugar, rapaziada, vou dar uma volta, né? Voltei com o BackVlog, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, entendeu? Mais um vídeo do canal, o Breno Pé de Covite, se inscreva no canal e deixe seu like aí, entendeu? E vamos embora, rapaziada. Vamos no lugar maneiro aqui de Bahraman. Tá ligado? Então vamos lá, então. Acompanha o vídeo aí, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora. Ah, barulheiro, peraí. Sendo aqui, arroz do Jaime. Vamos embora. Descendo a rua do Jaime. É, louco. Ah, aqui eu sempre raro com o mesmo, peraí. Não é isso. É, eu sempre raro com o mesmo, peraí. Certo. Ah, aqui tá. Mas é assim Vambora Vambora Tranquilão Rapaziada, vamos ir tranquilão agora Vambora Agora o rapaziada está chegando, entendeu? Não sei se vai ficar curto Eu espero que vocês gostem Vamos dar uma volta de centro, rapaziada Bom de centro, né? A gente sobe no lugar ali Eu estou com uma ideia, né? É louco Aqui é a tração da entrada Não sei de onde essa rua Olha só Boa noite. rapaziada, o lugar que eu vou mostrar é isso aqui, entendeu? É isso aqui, BM City, Bahamas é bonito hein rapaziada, é um barco, é rapaziada, sabe mas que tem mais de água aqui rapaziada, entendeu? Tem mais de água aqui, prefeitura está ali, e aí eu queria mostrar para vocês, entendeu? Entendeu, entendeu? Vamos embora rapaziada, vamos partir, rapaziada vamos embora, eu queria mostrar esse lugar pra não ser aquele negócio, aquele negócio igual né, sempre, aí eu percebi que tinha melhor de um lugar maneiro né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês mesmo, só eu mesmo pra querer ir na contramorra, rapaziada, esse lugar aqui vocês mangem, vocês mangem onde é né? Bora pra cá né? E aí eu vou ainda afastigar o carro, porque aí eu queria muito mais na outra e aí eu at…? Morso… É que ficou assim que sim… Mas é a primeira vez rapaziada, eu não sei se eu vou deixar essa parte, Waterboy tem 超 violão e, viu, eu achei uma moça uma manga aqui,? Não vou colocar essa coisa, acho que é um casal parado da rock nuclear do j поп-bra-ru… Isso é tudo pra você, viu? tá ligado só que porra não era uma moça parada lá tomei um susto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vou editar direitinho tá ligado pra vocês e é isso aqui a novidade também comecei a treinar tá ligado em casa o primeiro dia rapaziada o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal valeu rapaziada até a próxima